Coffee, e vamos para mais um jogo, como eu disse, touchback, ataque autorizado, habitagem, snap feito, corrida, bola solta, bola viva, a bola tá viva, o Cruzeff vai fazer o touch não, tá! Gol, autorizado, snap feito, chute, tá lá dentro, parte pra bola, e feito o chute, retornado, nada feito, quarto e back do Gama Leões, recebe a bola, entrega pra corrida, quase, tackle for loss, de novo, aqui do Gama Leões posicionando seus atletas, snap feito, e direto pra mão do running back, de novo, mais, 15 jadas, snap autorizado, snap feito, passe, e sacado, fórmula, 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 já vim, tá tirado, do quarterback no chão antes de soltar a bola, e punch realizado, bom, punch, bola cai no meio do campo ali, Eric no retorno, belo bloqueio ali dos seus atletas, flag na jogada aí, um avanço ali até a linha. Grande retorno, segurada, time retornador, número 36, 10 jadas, finalidade, certo caso, ponto da falta, primeira descida, Cruzeiro. Mais uma vez, no comando, snap feito, corrida com o número 27, grande dibre, um grande avanço, conseguindo ali com a casa. e snap feito, passe no meio, quase uma interceptação ali, Ramon. Autorizado pro snap, e snap realizado, tentativa de passe, e sacado, camisa número 99, na linha de 32, 28 jadas, o punch realizado, um belo punch com altura, com ganho, e touchback, e quase sai pela zone, bom, um TD, feito logo na primeira jogada, e vamos pro Gama Leões no ataque, e snap feito, corrida de novo, recuperação, Tuleba, Tuleba, recuperação de boa, primeira para 10, na linha de 17 jadas, Michael da casa, corrida com o Eric, bela jogada, o Eric consegue desvencilhar com seus, e ganha ali, autorizado, Michael da casa no comando, snap feito, corrida pelo meio, camisa número 27, um grande bloqueio ali, chute, 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 chute de extra point, segundo extra point, mal feito, tentativa ali do camisa número 28, conversão de dois pontos, touch down, mini touch down ali, e o retornador posiciona, bem dentro da zone, vai tentar o retorno, e a bola sai fora, touchback. Pós o termo da jogada, foto pessoal, late hit, time retornador, número 20, metade da chance para o gol será aplicado do ponto do final da jogada, primeiro descido Leões. Caralho, e, snap autorizado, snap feito, corrida pelo meio, e, um avanço ali de no máximo uma jada, defesa do Cruzeiro, aposta, os ataques autorizados, snap feito, corrida pelo meio, outra vez, bela jogada ali, um avanço de no máximo três jadas, Ramon, do Gama Leões, o, snap feito, corrida pelo meio, e, não vai a lugar nenhum, quarta descida, um ganho, um avanço ali de no máximo uma jada, Ramon. Excelente trabalho ali do, do, é o punch ali da, do especial time do Gama Leões, punch realizado, um belo punch ali, caiu na linha de 30, Eric pegou a bola, vai retornar, e, um tackle feito imediato ali, na linha de, da casa, snap feito, corrida pelo meio, de novo com camisa número 27, vai ganhando ali, um belo avanço, e, um ganho ali de, seis jadas, ataque do Cruzeiro, segunda para três jardas, snap autorizado, snap feito, corrida de novo com o homem que vai ser papai, nada feito, snap autorizado, o Michael da casa, no comando, snap feito, um passe, longo, para, quase, um passe saiu por, o punch ali com o Shaw, uma tentativa, ó, um snap mal feito ali no Shaw, o Shaw consegue recuperar a bola, consegue chutar, um punch mal feito, caiu na linha de, de 40, a defesa, equipe defensiva do Cruzeiro fazendo um bom trabalho até então, snap feito, passe realizado, um bom passe ali, um ganho de, sete jadas, Ramon. Gama, Leões no ataque, snap feito, passe realizado, de novo um bom passe, primeira descida para o Gama, Ramon, é, excelente, snap feito, snap realizado, coida pelo meio, falta da jogada. Saída falsa, ataque, número trinta, número oito dois, cinco jadas para a unidade, será por causa do próximo ponto, ainda primeira descida. Gama, Leões, na campanha, snap autorizado, snap feito, tentativa de passe, logo, nada feito, uma bela cobertura, ali do, inelegível além da scrimmage, ataque, número 74, recua cinco jadas, ponto anterior, repete a primeira descida. Snap autorizado, primeira para o caminhão de jadas, snap feito, de novo passe, interceptado! No comando, snap feito, Michael da casa, uma tosse com camisa número 27, uma bela avança, ali, número 27, correndo de todo mundo e caiu ali na linha de uma jada, ele conseguiu chegar de novo na linha de scrimmage, uma bela campanha defensiva do Gama, Leões, snap feito, passe do Michael da casa, recepcionado e nada feito. Gustavo, camisa número 27 no backfield, snap feito, Michael da casa para o passe e sacado do Michael da casa. E recuperou a bola, foi no fumo e conseguiu recuperar a bola. Um seco ali feito, camisa 93, o vagão grande, conhecida galera, já jogou no Cruzeiro, hoje vestindo as cores do Gama. E um punch bem feito ali, caiu na linha de 27 jadas. Cruzeiro com esse início avassalador, abriu logo 15 pontos na frente, snap feito, corrida do QB e até com o fedimento é o fumo. Fumo recuperado pelo alemão, o camisa número 50, snap autorizado, defesa do Gama Leões que voltou para o jogo, corrida pelo meio com o camisa número 27 e consegue uma corrida excelente ali, ganhando quase o Vostel, Ramon. Eu acho que foi do Vostel, hein. Offside, defesa número 21. Metade da distância para o gol, repete a conversão. Snap autorizado, snap feito, Michael da casa com a corrida número 38 e conversão de dois pontos. Está tirado? Tem! Saldo de pontos na frente, chau no chute de kickoff, um belo chute sem chance alguma de retorno do time de camisa número 15. O seu quarterback do Gama Leões. Um passe em scrim e bola solta de novo e... Teco bem executado! Teco for loss ali. Conseguiu o first down aí, 24 jadas. Na segunda campanha, snap feito, snap é alidado. De novo um atorz e de novo um teco for loss. Mas essa jogada não está dando certo, hein, Ramon? Duas jadas ali. Darinho de scrim. Vai, endzone. E quase um sec ali. O passe é efetuado. Interceptado! Camisa número 20 e flag na jogada. Após o termo da jogada. Falta pessoal. Leite hit. Defesa número 77. 15 jadas para a finalidade. Será por causa do final da jogada. Primeiro descido é cruzeiro. É uma falta. Snap feito! Michael da casa entrega para o seu running back camisa número 30. Aí ganha ele de duas, três dos RBs do Cruzeiro. Michael da casa no comando. Tentativa de passe. Passe em profundidade! Quase! O outro dede ele conectado. Michael da casa no comando. Snap feito! Michael da casa! Passe executado! E com o Thiaguinho! Força da U! Um técnico ali feito de... No comando! E... Que vez Nick! Consegue! A primeira descida e mais um pouco, Ramon! Michael da casa no comando. Isep autorizado! Isep feito! Corrida pelo meio! E... Nada feito! Ganha ele de mais ou menos duas já. Falta pessoal. Mãos na face. Ataque número 66. 15 jadas para a finalidade. Será por causa do ponto anterior. Repete a primeira descida. Ainda na redzone. Michael da casa no comando. Isep feito! Michael da casa pressionado. Consegue sair do bloqueio. Um passe feito e interceptado. Primeira interceptação do jogo do Michael da casa. Pouco mais de um minuto. Isep autorizado. Isep feito! Tentativa de passe e interceptado! Quase o China interceptou essa bola. Formação ilegal. Ataque. Mais de quatro jogadores no backfield. Metade da Santos para o gol. Repete a primeira descida. Provavelmente vai jurelar ali para o fim do jogo. E vamos para o fim do jogo. Chute feito! Ium! Uma tentativa! Recuperada pelo camisão número 27 na posição de... Isep autorizado. Michael da casa. Isep feito! Corrida com o número 27. Ium! Teco feito ali. Ganho de um a jada. Isep autorizado. Michael da casa no comando. Isep feito! Bola com o Eric! Corrida lateral! Iiii! Um teco for loss! Feito na jogada engraçadinha ali do ataque, amor! Jardas para trás. Michael da casa aí para tirar o coelho da cartona. Isep feito! Um passe com o Eric! Um belo passe feito! Eric dançando na frente do DB. E nada feito! Vamos para uma quarta descida! Isep! Isep feito! Bola com o Shaw! Um belo punch com bastante altura! Caiu na mão ali do retornador! E uma bela saída pela esquerda! O retornador volta! Dentro o teco! Tentativa corrida pela lateral! Sai da jogada! Uma bela contativa de bloqueio! Falta na jogada! E o Shaw machucou! E um teco feito ali! Na linha de... Time de Cruzeiro! Na defesa! Isep feito! Corrida pelo meio! E... Um grande avanço ali! Teco feito! Quase o fãs da mão, Ramon! Aqui! Cruzeiro! Futebol americano! Para segurar a campanha! Isep ruim! Um passe em screen! E um belo! Deflete ali! No caminho de 35 jadas do campo de defesa! Isep feito! E um passe para trás! E pegou a bola! Soltou a bola para fora! Colocando o Gama quase com as costas na parede! Isep autorizado! Isep feito! E... Fâmbul! E está a bola viva! Recuperada! E a safety! 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 Bola! E... Chute de novo! Mal executado! Recuperado ali pelo Camisa 83! Resultou em pontuação de novo! Cruzeirense! Snap realizado! Michael da casa entrega para a corrida! Uma bela! Um avanço de corrida ali! Fuss down! Do Cruzeiro novamente, Ramon! Nove jadas! Ganha ali pelo running back! Isep feito! De novo corrida com o número 99! Agora ele vai ganhar o first down! E vai correr lá pra dentro! E tirou ali quase! Caiu ali o técnico! Feito! Com o seu grupo de running back conseguindo ali! A primeira descida! E de novo corrida com o número 29! Dessa vez ele ficou na linha de script, Ramon! É, dessa vez não foi! O Bobo Mike com o da casa fazer suas jogadas ofensivas! De novo Snap feito! De novo corrida com o número 30! E... Ganha ali de uma jada no máximo, Ramon! Ganha ali o first down! Snap autorizado! Snap feito! Tentativa de passe! Bola com o Eric! E... Belo Teca vai sair o first down! Tchau! Alexandre na posição! Alexandre! Snap feito! Tentativa de chute! E... Tá lá dentro! Belo chute aí do... Passa o Miguel pra bola! Chute feito, um belo chute que cai dentro da endzone, touchback, muito bom chute, o alemão, e vamos para o snap, snap autorizado, corrida pelo meio, saída pela esquerda no camisa 24 e teclou imediato ali do alemão, temos flag na jogada, mas o avanço foi negativo. Snap autorizado, defesa do Cruzeiro Aposto, snap feito, corrida, tentativa de passe, nada feito, um passe ruim ali, snap feito, tentativa de passe e quase a interceptação de novo do China, foi do China? Equipe de ataque do Gama Leões, postada, snap feito, tentativa de passe, e nada feito, passe ruim ali, snap autorizado, snap feito, Michael da Casa com o tempo do boxe, um grande lance! De novo o Alexandre no chute, snap feito, outra cavadinha, o menino está chato, só cavadinha. Isso, mais uma! E vai passar isso do Cruzeiro, que cofre realizado, um belo chute, vai cair na linha de cinco jadas, pega ali pelo retornador, soltou a paçoca, recuperou, corrida pelo meio, tentativa ali, um belo teclou feito ali! Um belo teclou ali, feito pelo camisa no curso, dentro da endzone, snap autorizado, snap feito, corrida com o running back, soltou a carne, pegou de volta e... O Cruzeiro segura ali, um avanço ali de cinco jadas, e na base do empurro, empurro, reamon, do Gama, snap autorizado, snap feito, corrida do QB, e teclou imediato ali do camisa 73, perda de vitória elástica, e terceira, pra oito jadas, corrida ali, nada feito, teclou imediato, e um ganho ali de no máximo um. O que é que ele veio? E classificado agora? Um punch executado, um belo punch ali, caiu na linha de quarenta, e flag na jogada já, o Eric saindo, pra esquerda, saiu pra direita, voltou pra trás, belo, drible ali, e soltou a carne! Recuperado ali na linha de quarenta e uma jada do campo. Durante o retorno, falta pessoal, mãos na face, time retornador, número quinze, quinze jadas, finalidade, soltou o caso, ponto da falta, primeira descida, Cruzeiro. Passou a primeira campanha no jogo, primeira pra dez e... Saída falsa, ataque, doze menos o center, cinco jadas, finalidade, soltou o caso, próximo ponto, ainda primeira descida. Metropolitana de BH, Izep, autorizado, Zanandes, o golmano entrega pra corrida, e corrida, falta na jogada, e a corrida ali de no máximo um avanço. Falta pessoal, mãos na face, defesa, número noventa e sete, quinze jadas, finalidade, soltou o caso, final da corrida, primeira descida automática. Cruzeiro, futebol americano, Zanandes, no comando, Izep feito, belo, Izep, e teco imediato ali no running back, perca ali de cinco jardas do ator. Autorizado, Izanandes no comando, Izep feito, e um atorz pra trás, e recuperado, teco de imediato. E... Um aperto, Izep autorizado, Zanandes no comando, pra tirar o coelho da cartola, uma terceira longa, de novo uma passa em screen. Pro recebedor, belo avanço ali. Foi não, foi só pra cá. Não conseguindo aí, o avanço necessário pro post-down.